Fala pessoal, hoje eu vou mostrar nesse vídeo informações técnicas, onde nós vamos navegar e ver o desempenho desta Flórida 340 na água. Começando pela parte de construção desse barco, utiliza-se fibra de vidro com espuma de PVC estrutural e tecidos multi-axiais, deixando o barco mais leve, mais resistente, muito mais duradouro e claro que sempre são usados componentes de alta qualidade. E desta forma, temos muito mais performance na navegação. A parte elétrica é feita toda com fios estanhados, mantendo todas as instalações elétricas por muitos anos em perfeitas condições. A hidráulica da lancha é confeccionada com engates rápido, de alta qualidade e grande resistência. As bombas de porão de 2.000 galões são de alta qualidade, instaladas junto com sensores de presença de água, onde ela liga automaticamente, deixando a embarcação mais segura e com menos manutenção. Neste barco pode ser instalado motores de popa ou centro-rabeta. No caso dos motores de popa, podemos instalar parelhas de 250 HP até 450 HP ou trincas de 200 a 300 HP. Dito todos esses detalhes, agora vamos ver o desempenho desta máquina aqui na água. Neste barco pode ser instalado motores de popa ou centro-rabeta. E é isso aí pessoal, esse foi o teste técnico e de desempenho da Flórida 340. Em breve eu venho com novos vídeos aqui para vocês. E desejo a todos excelentes navegações e que o vento sofre sempre devagar em suas cruzadas. Valeu! Tchau! 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 Tchau!